Litoral Norte Litoral Norte de Sampa Vou pegar a estrada fora, dar uma passada na baleia amiga Sigo adentro pelo Norte, dar uma chegada lá em Mares Vias Volto um pouco a Boracé e abraço várias ondas na encosta dela Descanso um pouco em Cambori, vou curtir o rega à noite lá em Dois Supandas Litoral Norte de Sampa Onde toda praia tem aquela meia branca Litoral Norte de Sampa Surto o dia todo, o dia vem a onda Litoral Norte de Sampa A noite tem um bal na praia branca Dimêndio aberto, eu sigo a estrada Então toque-toque grande e faço uma parada Contembro o nascer do sol Tomando banho de mar naquela praia Volto um pouco a maresias Pra lembrar um pouco mais daquela terra amada Sigo o caminho e pego a trilha Pra dar uma esticada até a praia brava Lá é onde o sol brilha Lá é onde o sol brilha, cachoeira linda e onde o sangue vira No litoral Norte de Sampa Onde toda praia tem aquela meia branca Litoral Norte de Sampa Surto o dia todo, o dia vem a onda Litoral Norte de Sampa A noite tem um bala pra minha briga Sigo em frente a Caraguá, lá eu vou surfar na Martim de Sá Dando um rolê no centro, sigo a viagem, há muito pra andar Quero estar em Ubatuba, fazer a cabeça pra lutar de entrar Começo lá pelas tolinhas, praia dos golfinhos, tem uma grande lá Até às seis ainda dá pra passar por lá na praia vermelha Hoje à noite é uma criança, lá no rádio beat tem tribuna real No litoral, onde toda praia tem aquela areia tranca No litoral, onde toda praia tem a areia tranca No litoral, onde toda praia tem a areia tranca Churbando o dia todo, de onda a onda No litoral, onde toda praia tem a areia tranca No litoral, onde toda praia tem a areia tranca Salve galera, nós somos a banda Sense Mil Adub Acabamos de fazer aqui o show livre Pra quem quiser ouvir aí Brevemente vai estar em todas as plataformas digitais As músicas que a gente tocou aqui, beleza? Sense Mil Adub no show livre, nós Sense Mil Adub